Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Mas íamos nos casar Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu Nada de nuvens no céu Bruno chegou já tocando terror Trova Não sei que era só meu papel Desculpa, minha vida vai lá Bruno diz que vai chover E adivinha E eu começo a me perder A bola pega sombriga Já começa a escurecer Foi a perfeição, mas desde então Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando Posso até ouvir o som do Bruno murmurando Como um som de areia que não para de escorrer Bruno com seu dom foi nos assustando Toda a família foi aos poucos pirando Nossas profecias tão difíceis de entender Dá pra entender Ser abismal Vive no porão Se chamar o tal Verás o apagão Quando for dormir Vai te consumir Ei, 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 ei Não falamos do Bruno Não, 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 não Não falamos do Bruno Falou o seu peixe irá morrer e morreu Não, não Previu o meu bordo e deu no que deu Me disse seu cabelo vai cair e aconteceu Não, amor Não vai fugir se a sorte te escolher Me falou que a vida ideal no momento viria pra mim Me falou seu poder vai crescer como as vias deste jardim Hoje Mariano vem aí Me falou que o homem pra mim não seria só meu Seria de outra Escuto a sua voz Nem venha Não quero ouvir nem ouvir Posso a sua voz Sobre o Bruno Sim, sobre o Bruno Eu tenho que entender quem é o Bruno Então me diga a verdade, Bruno Que nem venha Então também milagre Sim, sobre o Bruno Som da minha matura Vemounces traveled É um três Intanto São Sol Eles Eu sou eu sou mim e meu papel Desculpa-me e não me lembra Eu sou eu mentir antigo que eu fiz E é eu eu sou eu Eu sou eu fermento Como ele descobriu Eu estou na minha vez Eu estou todo sem cê Chegou! Não fale do Bruno Porque eu falei sobre o Bruno Não pense sobre o Bruno Não pense sobre o Bruno Abertura